Quer conhecer um lugar bom, bonito, barato aqui no Disney Springs? Tem também! Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês lá dentro Coisa mais bonita! Olha lá! Coisa mais bonita que agora a gente vai filmar pra vocês! Vamos lá! Tchau! 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 Música É louco, você que eu trouxe não vem. Música 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 Obrigado.